Mais entrelinhas, o Cebolinha deve dar um pouco mais de profundidade para o Flamengo aqui pelo lado. Bruno na esquerda, Dourado pediu, Stênio, Dourado! Não era muito comigo, foi bom. Stênio, chamando o William. A devolução na boa para o Stênio, driblou, ficou cara a cara, bateu para o gol. Tem mais acima ali na tabela, olha o lance ali. Stênio e a ótima defesa. Foi um amistoso em Bragança Paulista, Stênio, tem dobra de marcação em cima do garoto Stênio. Dourado, dominou na entrada da Grandiara, o chute por baixo, sobra do... O Sampaoli enfatizou a questão física, disse que realmente ia fazer, já fez as cinco substituições. Devolução na boa, Stênio, Dourado pede, lá vem o garoto Stênio no mano a mano com o Ayrton Lucas, Ayrton Lucas usa o copo lá, tinha espaço até para chutar de primeira. O jogo é legal, o jogo é bom. Thaís Gerson, usa o corpo, protege. Música